Dando segmento aos vídeos do Guarani Auto Peças, os dois discos de freio já foram pintados, da qual vai seguir a cor de preto fosco. O produto ficou bem pintado, bem novinho, e como eu disse, esses dois discos de freio vão fazer destaque nesta roda amarela, tá certo? Então, gente, são pequenos tratos que vocês podem dar em suas motos, se elas ficarem mais bonitas, estilosas, bem cuidadas. A manutenção preventiva é uma das melhores maneiras de se manter sua moto e com a estrutura perfeita. Você vai estar sempre recebendo dicas, conselhos, aprimoramentos, através do Guarani Auto Peças. A gente está sempre prestando aí um maior esclarecimento aos nossos clientes, sempre passando uma assessoria gratuita para eles aí. Voltamos a lembrar e falar, gente, se trata de um vídeo caseiro, estamos fazendo aqui na loja mesmo, coisas simples, mas para mostrar a realidade das coisas. Não adianta a gente fazer um fundo bonito, chroma-cree, mostrando certas coisas, mostrar que é tão fácil, tão belo, não. Dá um pouco de trabalho e é bom que todo mundo veja isso, respeite o valor de cada profissional quando é cobrado um valor de trabalho, mas também a gente está incentivando para que os próprios donos das motos venham a fazer a sua manutenção. Então, interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Convidamos também para fazer parte dos grupos Green Sport 150, motos carenadas, tuning e adaptações e também o Guarani Auto Peças. É só clicar nos links de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Obrigado.